Alguns equipamentos que foram usados nos Jogos Olímpicos do Rio começaram a ser distribuídos pelo país. Um deles já está no presídio de Mafra, aqui no estado. Pedro Cunha, uma boa tarde pra você. Que equipamento é esse e para onde ele foi? Eu já disse que foi em Mafra, no norte, mas que equipamento é esse, meu querido? Uma boa tarde pra você. Oi, Jane, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem exatamente no presídio regional de Mafra. É um portal detector de metais. Esse portal foi usado nas Olimpíadas do Rio como parte do pacote de inspeção de segurança para os Jogos. Esse pacote, esses equipamentos agora estão sendo distribuídos pelo Brasil em unidades de segurança com presídios e penitenciárias. Esse veio aqui pra Santa Catarina. Dessa forma, nosso estado tem hoje 31 equipamentos de inspeção em unidades penitenciárias e presídios. Eu tô aqui com a lista. Nós temos 12 esteiras raio-x, 25 portas detectoras de metais e 17 raquetes, aquelas raquetes pra inspeção localizada. É uma boa notícia pra segurança. Nós vamos ver agora o que mais é notícia no nosso estado. A palestra do doutor e livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP, o professor Clóvis de Barros Filho, reuniu um grande público ontem em Brusque. Com o tema A Vida, a Felicidade e a Ética, a palestra é uma composição de três livros escritos em parceria com grandes pensadores brasileiros. Atualmente, Clóvis é um dos mais requisitados palestrantes do país. O IPVA de veículos com placa que terminam em nove deve ser pago até sexta-feira, dia 30 de setembro, em cota única e sem multa. O prazo para parcelamento já terminou. Quem tiver os veículos com placa final em zero pode programar o pagamento do IPVA até o dia 10 de outubro, quando começam a vencer os prazos. Os proprietários rurais de todo o Brasil têm até sexta-feira para apresentar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O programa, para enviar a declaração, está disponível para download no site da Receita Federal. Se a apresentação for feita após o prazo estabelecido, será cobrada uma multa de 1% ao mês. A Prefeitura de Lages anunciou que as obras da unidade de pronto atendimento da cidade devem ser retomadas em breve. A construção da unidade foi interrompida por causa das falhas no planejamento da fundação. Ainda não existe um prazo para que a unidade seja entregue para a população.